A Defensoria Pública Mineira abriu inscrições para o mutirão das famílias em Itambacuri com atendimento jurídico gratuito. Você vai contar sobre essa iniciativa que é num preço bom, o famoso 0800, Fantônio. Muito bem, Nicometes. Só esqueci de cumprimentar como se cumprimentam os machacali, vai e checar. Então vai aí, Nicometes. Vamos lá. A Defensoria Pública de Minas Gerais abre inscrições para o mutirão das famílias em Itambacuri com atendimento gratuito, gratuito, para a população. Para isso, as pessoas têm que fazer uma inscrição prévia. Essa inscrição acontece até o próximo dia 30 de abril com a Defensoria Pública de Minas Gerais através do mutirão das famílias em parceria com a Prefeitura de Itambacuri. Então você pode procurar a pessoa interessada em resolver conflitos de família. Que conflitos seriam esses? Principalmente esses conflitos ligados à pensão alimentícia, a questão de pagamento, revisão, exoneração. Todos esses dispositivos podem ser feitos através de conciliação, sem necessidade daqueles processos judiciais que demoram um certo tempo. A pessoa só precisa procurar a Secretaria de Assistência Social em Itambacuri para essas questões de conflitos de família, que fica na rua Dr. Celso Borges Cordeiro, Celso Borges Cordeiro, número 22, de segunda a sexta-feira, de 8 às 16, também conhecido como 4 horas da tarde, fazer a inscrição. E isso facilita a solução desses conflitos de forma a conciliação e agilizar. Então, Nicomedes, a pessoa tem que levar, os interessados têm que levar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência ou renda e, no caso específico, a certidão de casamento ou a certidão dos filhos, se for o caso. E aí aproveitar o evento que acontece no próximo dia 10 de maio. Nós vamos estar lá em Nicomedes, nós vamos estar lá acompanhando esse mutirão de conciliação das famílias, promovida pela Defensoria Pública de Minas Gerais, com apoio do Judiciário, para resolver essas questões e evitar sobrecarga justamente no fórum. Então, Nicomedes, estão aqui os dados, compareço o mais rápido possível nesse local para fazer a sua inscrição, Nicomedes. Está dado o recado, você riu na hora que eu falei, melhor preço, 0800, né? Eu vi você rindo aí, eu sei que você gosta do 0800.